Fala pessoal, beleza? Site exclusivo. Já pagou mais de 36 dólares, totalmente de graça, sem investimento. Um site com uma facilidade incrível de qualquer pessoa faturar com apenas alguns cliques. Vou te apresentar uma nova prova de saque, disponibilizar para você o acesso oficial para você ganhar todos os dias em dólar, com poucos cliques, utilizando um site exclusivo e gratuito. Beleza pessoal, feito isso, trazendo mais um conteúdo sensacional e exclusivo. Link oficial aí na descrição para que você possa participar gratuitamente, juntamente conosco. Já pagou sem investimento mais de 36 dólares e eu quero disponibilizar essa super dica exclusiva com riqueza de detalhes para você. O link oficial e gratuito para você utilizar, acessar agora, participar gratuitamente está aí na descrição e você pode dar um clique e começar a faturar ainda hoje. Aqui dentro da nossa conta da falsa de pay, pessoal, TRC20, o SDT, temos aqui 38,45 dólares. Esse saldo aqui, pessoal, é o saldo que a gente já recebeu desse site, beleza? E eu quero de fato te mostrar o caminho das pedras, o passo a passo completinho para você aplicar aqui através do vídeo e também ter resultados interessantes. Então pessoal, vamos entrar aqui no site. Aqui você observa muito bem, pessoal. Se a gente clicar aqui e filtrar por apenas as retiradas... Lembrando que esse é o site e a gente vai estar disponibilizando o acesso exclusivo e oficial para você ir na descrição, beleza, pessoal? Na verdade, aqui ele já pagou 33,96 dólares. É um site totalmente gratuito, não precisa de investimento e você consegue ganhar com poucos cliques, pessoal. Vamos colocar aqui 33,96 dólares. Já pagou aqui para a gente mais de 174 reais. Então é um site bem fácil, você consegue aqui ganhar uma grana boa, bacana, com apenas alguns cliques seguindo apenas uma estratégia. Beleza, pessoal? Vamos te mostrar aqui tudo isso na prática. E antes, vamos fazer mais uma provinha de saque. Vamos sacar aqui mais alguns dólares, pessoal. Lembrando que a gente tem várias retiradas. Todas essas aqui são retiradas, tá, pessoal? O Hidral aqui, a gente já sacou várias vezes. Vamos voltar aqui, vamos clicar nessa opção. Então, vamos dar um buscar e aqui você percebe muito bem que total disponível para a gente sacar. Hoje, agora, imediatamente, temos mais 6,89 dólares em USD, né, pessoal? Muito bacana mesmo. Mais uma comandinha disponível para que a gente possa sacar e você vai aprender juntamente comigo, né, seguindo o passo a passo desse vídeo, como que funciona na prática. Você precisa clicar no link da descrição, tá, pessoal? Para fazer o seu cadastro gratuitamente, tá? Vamos fazer aqui um Hidral, vamos clicar aqui, vamos clicar nessa opção. Vamos selecionar aqui, pessoal, temos saldo em Bitcoin, Litecoin, tá? Temos aqui Dogecoin, temos saldo aqui em várias criptomoedas diferentes. Vamos clicar em Dogecoin. Aqui a gente vai pegar 3,50 dólares, o que a gente vai sacar, tá? Temos disponível aqui, vamos clicar no Hidral, pessoal. Feito isso, ele vai nos dar aqui a confirmação de retirada, tá? 3,50 dólares é a quantia que a gente vai acabar de sacar imediatamente como prova de saco para você. Lembrando que o acesso exclusivo, pessoal, do site é gratuito, não precisa de investimento, tá aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, tá? Então muita gente não consegue acessar e fica, né, comentando coisas aleatórias aqui no vídeo, cara. O link dos sites que a gente apresenta sempre está no nosso blog. Lá no final do post vai ter um botão, você clica para ter o acesso exclusivo do site, beleza? Vamos clicar aqui em Confirme, logo em seguida foi feito com sucesso. Se a gente clicar aqui na opção de traduzir para o português, a retirada foi processada. O ID do lote, tudo certinho. A gente acaba de fazer mais uma retirada, né, de mais de 3 dólares aqui. O valor que a gente ganha, pessoal, rapidamente nesse site, apenas um dia, com poucos cliques, aplicando apenas a estratégia, né, que a gente vai te ensinar e te ensina aqui nos vídeos do canal, tá? Então vamos fechar aqui, ó. Beleza, vamos atualizar a página, tá, pessoal? Lembrando que a gente tem um saldo aqui, ó, né, disponível. A gente sacou, vai diminuir aqui. Vamos atualizar aqui rapidamente para você perceber com riqueza de detalhes, tá? Então agora a gente só tem 3 dólares e 39, beleza, pessoal? Última retirada aqui, ó, de forma instantânea. A gente sacou 3 dólares e 50. Agora passamos a ter, né, um lucro líquido, como eu falei para você no início do vídeo, mais de 36 dólares, ganhos gratuitamente, retiradas automáticas, né, com o site 100% gratuito e a gente vai disponibilizar o acesso para você oficial aí na descrição, beleza? Feito isso, pessoal, vamos aqui fazer a nossa conta, né, um passo a passo aí logo em seguida. Vou te mostrar como que ativa aqui, né, para você de fato começar a ganhar no automático, tá? Beleza, vamos lá criar uma nova conta. Então, você vai colocar aqui o Zerlame, tá, pessoal? Vou fazer aqui simulação para que você possa entender, ó. O Zerlame para fazer login na plataforma. Vamos em seguida, o full name, tá, pessoal? Vai colocar aqui o seu nome, ó. Aqui você vai colocar o endereço, tá? Seu e-mail. Aqui você vai criar uma senha, pessoal. Aqui você vai repetir a senha que você criou. Uma pergunta secreta, por exemplo, nome da rua, tá? Que você mora aí. Você vai e responde aqui tudo certinho para que depois fique mais fácil você recuperar a conta, caso você perda, tá, pessoal? Aqui você pode pegar o seu endereço da sua wallet, né, de Bitcoin e colocar aqui. Litecoin, você vai colocar aqui. Dogecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, tá? Tron, BNB, Tether, né, TRC20. Aconselho você colocar essa carteira aqui porque é que a gente faz toda vez e dá super certo, tá, pessoal? E aqui você pode colocar também a BEP20, ó. Então, faz aqui essa numeração, tudo certinho, tá? Aí você vem e marca aqui essa opção e pode criar uma nova conta, pessoal, tendo a possibilidade de faturar no automático, né? Igual a gente faz aqui do outro lado da telinha, beleza? Vamos voltar aqui no site, ó. Aí assim que você fez o cadastro, você vai ativar a sua conta, vai estar funcionando para você essa parte de baixo, pessoal. É a mineração automática, né? Que você conseguiu ativar a sua conta através do link da descrição. Você ganha um bônus automático de mais de 200 GHS para minerar para você e aqui vai aparecendo os seus resultados, tá? Então, funciona basicamente dessa forma e é assim que você vai ganhar com esse site exclusivo. Lembrando que o link oficial está na descrição, você pode participar gratuitamente, tá? Já faturamos mais de 37 dólares e aqui na Fawcet Pay você percebe que a gente tem 38,45 retiradas exclusivas e completadas com sucesso desse site, beleza? Vem para cá. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, acompanhe nossos vídeos que você terá grandes resultados aplicando aqui o passo a passo dos nossos vídeos. Vou ficando por aqui. Um grande forte abraço para você e eu te aguardo numa próxima oportunidade. e eu te aguardo uma próxima oportunidade.